Esqueci também de dizer, falei do acidente que teve no 29 com o blindado, naquele dia foi um dia negro para o 29, eu acho que até para o exército brasileiro, virou o blindado na ponte, inclusive eu estava falando para um colega meu que eu ia ir, e acabei não indo, e veio a falecer dois colegas meus, um sargento que eu não conhecia, porque eu já estava no PO, e um soldado, que ele tinha tirado, recém tinha tirado o curso, feito o curso para motorizar blindado, e na época não tinha carteira de motorista, hoje tem que ter carteira de motorista para dirigir a viatura, e foi um dia assim, negro para nós ali do 29, Também teve um dia que o capitão deu um tiro na mão, esse dia eu estava na companhia, e eu sempre chegava no quartel e tomava café, ou já tinha guardado na cantina um refri e ia pegar um pastel, mas eu cheguei aquele dia na companhia, que estavam servindo achocolatado, e eu gostava muito do achocolatado do quartel, e aí também vou falar da comida do exército, e aí aquele dia, era um dia de vento norte, né, e vento norte que é um vento quente que vem do norte, né, por isso que é vento norte, e ele sopra muito forte, então ele bate janela, arranca até telhado, né, dependendo da situação, né, hoje em dia já está mais fraco esse vento aí, né, mas, então ele entrava dentro da companhia, né, o vento norte entrava dentro da companhia, ou se tinha porta de armário aberta, batia, né, e eu vi que um, e quando eu fechei meu armário e passei o cadeado, eu ouvi um barulho assim, pá, mas eu achei que era uma porta que tinha batido alguma coisa, né, e era o sargento, o capitão, né, o capitão ele pegou e deu um tiro na mão, né, disse que atravessou e pegou quase lá no corpo da guarda, e eu hoje acredito que não, porque, por causa da distância, né, e na época eu não conhecia muito armamento, né, e aí, bom, mas isso não é irrelevante, disse que ele tinha mania de estar sempre assim na mão, né, falando, né, porque o soldado, porque não sei o que, não sei o que, né, e dava aquelas palestras infinitas dele, né, e disse que ele tava com a pistola, né, uma, não semelhante a esta, né, mas uma pistola, né, e a pistola, eu não lembro se apertava ou gatilho puxava aqui, né, mas eu sei que pra pistola disparar tem que ter engatilhada, né, e eu não sei se essa aqui não faz, né, não, não, eu puxo aqui e não faz aqui, né, mas tem umas que tu aperta aqui e lá, e ele pegou e, parece que tava assim com a mão, brincando com a pistola, né, e pegou e deu um tiro, ou a pistola disparou, essa é uma pistola de, de, de pressão, a deles lá é de verdade, né, eu acho que é uma 9mm, não lembro se é bereta, alguma coisa, né, e pegou e deu um tiro na mão, ou nessa mão, não lembro, acho que é nessa aqui, e ele ficou com a mão assim, eu não sei se o que eu acho, não sei se ele queria estabilizar, mas estabilizar ele já era, ou queria se aposentar, ou errou, não sei, tinha mais gente com ele lá no PC do Capitão, mas isso aí é uma coisa que, né, eram tudo graduado, eu não sei, eu não vi, né, eu só vi que tiraram ele com a mão assim, né, ele tava indo pra um campo, parece, ou tava num campo, alguma coisa assim, e eu sei que ele veio pro, ele tava numa instrução, e veio pro, 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 naquela manhã ele veio pro, pra companhia e aconteceu esse tiro, né, que, depois ele, ele voltou pras, pras funções dele, né, e hoje eu não sei onde é que ele anda, né, acredito que tenha se aposentado, ou passado, ou subido de posto, né, mas isso é uma coisa relevante, né, também teve um dia que o soldado foi pular na, pular na, de um beliche pro outro, né, e deu com a cabeça no ventilador, né, abriu um talho aqui, né, ficou bem aqui na marca da, da boina, né, aquele talho assim, pá, na cabeça, né, da hélice, na mesma semana, ou na mesma mês também, o soldado foi abrir o, 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 a cancela, né, e ele abriu a cancela com uma mão e com a outra de segurar o fuzil com a baioneta, né, e ele pegou e, enfim, com a mão na, na baioneta também, né, coisa assim, mais brincadeira, meio sem graça, né, umas coisas assim, meio assim, sem nexo, né, mas foi o que aconteceu, né, e eu gostava de tomar o café do quartel, né, não exatamente o café, né, o café, mas ele tinha sempre um café com leite, outro tomava, eles dão, até isso, eles dão uma caneca, né, uma caneca verde, né, boa caneca, com bastante, pode, eu acho que é uns 500ml, não, acho que é uns, é, eu acredito que seja uns 400ml, uma caneca, uma caneca grande assim, sabe, boa até, e, e aí, eles, e aí é de manhã servido o café com leite, né, ou achocolatado, né, eu gostava muito do achocolatado, né, deles, nesse, tanto que nesse dia eu lembro que eu fui tomar achocolatado, e o pão com, com uma manteiga, mas a manteiga é um, uma coisa meio rançosa, né, uma coisa meio esquisita, aquela manteiga, e o café, o leite, o leite era leite em pó, né, eu me lembro direitinho que eram uns tambores assim, de leite escrito popó, né, branco, e o café era café, café normal esse de, de, é, não era, era, não, não era coado, eles pegavam e botavam na, na, direto na panela, e aí fervia, e a água já tava fervendo, eles botavam já na panela, e aí eles botavam água, e aquela água fria, né, e aquela, a borra, é um café de chaleiro, e a gente tomava, café forte, café bom, né, deixava a gente acordado, e, bom, essa é a, é a, é o que o café tem que fazer, deixa a gente acordado, né, e aí passava a caneca, botava leite, quem queria leite só tomava leite, quem queria café só tomava café, quem queria café com leite, aí eles misturavam direto na caneca, na caneca, né, mas era coisa bem boa, que era, e, e aí, meio dia, né, no caso, porque 11, 11 e meia, a gente ia, dava o toque, né, de corneta, e a gente ia pro ranch, aí lá era uma comida normal, até segundo, né, segundo não, até o ano que eu servi, depois eu não conheci mais ninguém do, do, que serviu no 29, até o ano que eu servi, era uma das melhores comidas do, 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 do 29, porém, era comida normal, tipo de restaurante, porém tinha duas coisas, era feito no vapor, que alterava, eu acho, o sabor e a consistência, ficava uma coisa assim mais, uma comida mais pesada, assim, mais, mas de pouco tempo a gente se acostumava, né, e uma carne, carne de monstro, que, que, que eu acho que isso é padrão em todos os quartel, essa carne de monstro é uma carne acinzentada, uma carne sei lá, cara, uma, uma carne dura, é um, é, quando vinha, quando era bife, eu não sei, até hoje, que carne é essa carne aí, acredito que seja de gado, né, acredito que seja de gado, é uma carne assim, que se botava num bife, o bife ficava assim, enrugado pra cima, fica bem, um negócio esquisito, mas era boa até, sabe, assim, e, 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 e aí, e meio dia era o suco, de, 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 suco dele, esse tang aí, meio aguado, né, porque era muita, muita gente e, 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 e o, ou o chá, né, o, eu, 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 eu sempre gostei daquele chá e é mentira, o chá não é abroxante assim, nenhum chá é abroxante, né, mas talvez eles, em alguns quartel, eles põem algum negócio, né, mas eu, eu nunca nunca tive problema assim com chá e dizem que o chá é bruxante mas eu não sei se é eu lembro que uma vez eu tomei chá e eu levava o chá até para onde eu ia um chá gelado chá bom e eu lembro que uma vez eu fiz uma competição de quem tomava mais chá e e eu ganhei essa compreensão tomei uns dois litros de chá dois cantinhos de chá e a gente fazia muita competição né e inclusive eu ganhei essa competição mas não ganhei nada num prêmio e naquela noite naquele dia né eu fui para a zona né assim era solteiro né e não deu problema nenhum o chá né então eu digo que o chá não era bruxante mas diz que o chá é bruxante mas para mim não é né e eu gostava muito daquele chá né e ou então era chá de alguma coisa com outra coisa né mas às vezes era chá de laranja que as laranja ficava boiando ali na chá gelado coisa bem boa e a noite era a mesma comida né e quem estava de serviço era era tinha a ceia que às vezes era pizza feita no quartel né ou pão ou achocolatado né e e como eu eu tinha liberdade para entrar no rancho né porque eu era bombeiro né e o pessoal do pior e na parte do a parte do pessoal do rancho era bem bem era bem assim receptivo na cinta é bem que tinha caldeireiro que era do pior né então a gente às vezes quando dependendo também tinha dependendo do cozinheiro que 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 saia ou que entra eles dava o suco para nós o chá que sobrava para não ir fora né porque é muita comida fora e ela tinha lá para para a possilga né que é um lugar lá é lá um lugar atrás do 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 paioque onde tem plantação de 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 não sei se agora tem ainda tem né que era grande que a gente chamava né e essa e lá tinha a possilga dos porcos né que eles davam comida para os porcos que eu até hoje não sei qual é a finalidade aqueles porco né se era para final de ano alguma coisa ou se essa carne de monstro era dos porcos lá mas eu nunca soube que abati um porco lá né e tinha plantação também de 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 verdura e coisa né era uma chacrinha um sítiozinho que tinha né e e aí inclusive até com um alojamento lá com alguns soldados aqui no que eram da da granja né e e aí e aí essa comida fora e pegava e dava para nós ali né o soldado estava com fome né e a gente ia lá e ficava lá comia fruta comia coisa né e tinha alguns cozinheiro né que era o mais ruim assim né sempre tem né então não dava nada para a gente e e aí eu me lembro que uma vez deram a gente provava eu contar serviço gostado e lá que tinha alguns cozinheiros que faziam eles faziam curso de culinária dentro da cozinha e dava um prova para a gente provar né para ver se ela estava bom ou não né né e claro a gente nunca comer com as comidas dali era tudo para oficial né para os oficiais mas a gente eu provei bastante comida de oficial e vou dizer não é a mesma coisa naquele tempo não era a mesma coisa que a comida soldado né era uma comida mais vamos dizer assim mais elaborada assim fazer mas é toda comida era boa né e e tinha também o o satiu né o satiu né o satiu era uma rede de de ele tinha a locadora tinha a barbearia e tinha o a lancheria né e aí a gente pegava e tinha lá uma vez por mês né uma conta no satiu é era 50 reais no barbeiro olha só eu ganhava 900 reais né de salário na época o salário deveria ser uns 400 né mas eu o salário civil né eu ganhava 900 né e então não era hoje o acrílico soldado deve estar ganhando pelo a minha a minhas contas não mudou nada o meu primo que serviu nunca comentou de salário eu nunca perguntei para ele quanto era mas ele eu digo que deve estar uns 1500 a 2000 né eu acredito eu não sei né mas eu ganhava 900 eu ganhava 500 né depois quando ganhei passou a 900 né e aí eu gastava 50 de de no barbeiro né fazendo a corta no cabelo de 10 a 10 dias né tinha comprava alguma uma coisa no essa boina aqui eu ganhei do sub só que é oficial do exército mas o distintivo não é do oficial né é o é oficial mas eu comprei na nos artigos militar né essa que veio direto do sub e essa que eu comprei né comprei comprava algumas coisas lá né como eu passei antigo comprei e comprava esses as 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 divisa né que era de velcro e caia e muito soldado sacaneava puxava né as a gente puxava as as divisas os outros né para sacanear e às vezes até perdia mesmo por causa da nossa função né até que eu descobri que tinha que dar para costurar elas na 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 gola né para não perder e comprava o cadarço coisa aí né e mas normalmente dava 50 reais então já já eram sem né aí tinha a parte da da lancheiria que é o muitas vezes eu comprava coisa na lancheiria que era mas eu tinha um limite meu mesmo que era de 100 reais né né na época eu comprava o tinha um cartãozinho cartãozinho mais ou menos tamanho esse negocinho de saldo aqui com números bem pequenininho para o cantineiro gostar de sacanear gente e cada número é um valor né e aí a gente tinha 20 ou 20 20 ou 50 reais era bem pouco assim para comprar mas comprava bastante na época e ele era preço de fora do quartel né e aí quando passava enganjado eles davam uma tipo uma uma folha maior né meia folha de de ofício com aí não tinha limite né comprava lá o que tu quisesse né aí tinha muito aí muito soldado se afundava na cantina mas eu sempre botava um limite de uma coca a coca na época era cara era cinco reais a coca mas eu comprava de fanta uva ou guaraná que era um pouco mais barato que era dois e pouco na época dois litros né e eu sempre comi no quartel né e e de manhã às vezes quando era um café mais assim não era achocolatado um café ou que eu não enjoava de tomar o café do quartel eu ia lá e comprava um pastel e tomava o meu refri que eu não tomava tudo né e também não dava para os outros porque tinha muito cara que sacaneava né a gente dava um copo já queria o refri todo né e aí eu pegava e guardava no freezer lá com meu nome né e o cantineiro eu sempre ficava lá cuidando é só para mim aquele refri né se eu quisesse daí eu ia lá e autorizava o colega meu a tomar um copo né ou comprar no meu nome mas isso nunca aconteceu e eu sempre gastei então eu sempre gastei 200 na época de de soldado né e então e o resto do meu dinheiro usava para comprar mais material da oficina né oficina mecânica né e e pagar algumas outras contas e diversão assim né mas eu não ia muito também né eu ficava mais na minha né fui umas algumas vezes só e e aí eu pegava e e comprava o refri né a gente apostava muito também né e eu nunca ganhei um muita pó assim né mas apostava refri apostava x tinha uma vez logo que eu entrei no quartel né um sargento me chamou né e falou assim ó soldado que sargento do Rio de Janeiro né que falava todo chato ou soldado vai 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 lá na cantina e compra uns mistos quentes para mim eu não sei falar chato mas é mais ou menos isso né e eu mas que porcaria de misto quente esse cara aí cheguei lá no cantineiro cantineiro não me conhecia direito né ele falou assim que tu quer para ti eu vi aí um misto quente para mim e ele tu é da onde eu sou aqui Santa Maria e engraçado esse cara ele para mim engraçado esse cara vem aqui para o quartel ver esses esses é como é que ele tem que falar esses milicos lá do Rio de Janeiro falar bonito ele era civil né falar bonito lá e e agora quer falar bonito também aqui misto quente que rapaz que que eu gosta o sargento que mandou não é nem para mim né e o atá aí ele entendeu né que eu não sabia né ficar misto quente só que nisso ele pegou e depois deu um brilhado né e e como era meu primeiro mês eu não tinha muito não tinha dinheiro né e e sei lá acho que custava uns uns um real acho um misto quente eu peguei cheguei em casa e e falei para eu vou passar tem dois reais aí para mim né e que eu preciso comprar um negócio lá no quartel e a vó pegou e ele me deu né aí eu cheguei no outro dia eu falei o rapaz chega aí para mim aí foi crescendo amizade né com o cantineiro aí eu falei o rapaz chega aí para mim eu queria me ver um misto quente aí eu peguei e eu não quero sacanagem e aí é para o sargento lá de novo e peguei e dei né o dinheiro e levei né e e aí fui comer na companhia quando eu desembruei aquele 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 o embrulho ali do misto quente né que eu eu descobri o que que era misto quente era um pão de de sanduíche um alguma coisa acho que maionese ou manteiga alguma coisa ali ó não lembro direito branco né que é o que dava o gosto bom queijo eu tenho uma fatia de queijo e uma fatia de 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 presunto e outro pão torrado a nossa torrada aqui no sul né aí eu cheguei para ele assim falei é cantineiro seguinte o aquele misto quente que eu te pedir tu me deu uma torrada e ele e tu não sabe que lá no lá para cima lá o misto quente é a nossa torrada aqui e eu tá aí se eu chegar e pedir uma torrada eu vou te dar um misto quente aí ele me explicou né que para lá o misto quente é a torrada nossa e se eu se eu chegar lá lá para cima lá pedir uma torrada eles vão dar um pão torrado né para mim e para quem pedir né e eu aí eu descobri que né que é que que né e e e eu comia a esse misto quente e algumas vezes eu comi x lá né só que o x era muito caro na época eram eram uns uns oito reais eu acho o x completo né então eu não eu evitava de gastar muito né na cantina mas era legal cara esse tempo de quartel aí né aprendi a trocar é a mexer com força ter a artesiano né não a fazer mas a trocar bomba né aprendi bastante coisa né aprendi tanto coisa de militarismo que é ordem unida mexer com armamento né conhecer as armas sabia que que infantaria uma coisa que logística é outra né e e e as coisas também né do aprendi também a fazer massa fazer a massa que eu digo fazer cimento né fazer com a massa para cimento fazer concreto né muitas coisas assim né uma vez também chegou um 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 sargento né para mim falou assim o cursino vai lá no no banheiro lá e dá uma olhada no vaso que a gente puxa a descarga e solta água né e molha toda a gente sim né e eu tava lá viu então aí toda vez estava descarga né quase o turbilhão da água e dá umas gotas de água para cima né aí eu falei aqui como é que eu vou reduzir isso aqui né aí eu peguei eu abri o cano né peguei larguei uma 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 coisinha de melhor uma redução né outro pedaço de de cano né conexão de cano dentro do vaso né e peguei uma telinha essa de telinha de de que vem ali né que as que põe ali né ou né e peguei botei no nem menos do cano né e ficou aquela redezinho ali e o cano ali e reduziu a pressão de da água né conseguindo a descarga e não deixando mais soltar a a fazendo aquela soltando água para fora do vaso né bem fui bem elogiado pelo sargento né desse que me mandou né e achei que ia ser digno de medalha mas não me deram medalha né mas tudo bem aí o que valeu foi experiência também medalha para né só eu mesmo né e ela teve outra vez também que eu convidei se nós tava em volta da caixa d'água não lembro se tava arrumando o poço alguma coisa de fazer na na caixa d'água e aí o e tinha dois cavalos né como se era do sismo ou se era de alguém ali de fora e o meu colega esse ele ia se ele morava ali por perto do quartel e sabia de quem era né mas eu não lembro dele se eu cheguei a perguntar para ele o que que é aí ele sabia andar cavalo também né só que os cavalos não tinha nada dele não tinha um rede não tinha nada né só com uma corda amarrada e eu peguei e falei assim ô Elias vamos pegar e vamos montar com esse cavalo ali né e ele nas cavalos deve estar meio chucro faz tempo que não ninguém monta neles ou seja corcovia né vamos lá vamos montar né monta tu que tem cavalo ali sabe montar aí o cavalo dele ele pegou e montou né o cavalo dele saiu normal né aí eu peguei e montei no meu né e o meu também saiu normal mas como não tinha peligro não tinha nada não tinha rédea não tinha selo não tinha nada né a gente pegou e ficou dando volta ali pelo quartel né e aí veio o sargento da cavalaria mas a cavalaria blindada né falou assim o soldado tu é infante da cavalaria aí eu peguei e falei ó sargento nesse meio tempo acho que no momento eu sou da cavalaria né e ele pegou e deu um tapa no na bunda do do cavalo né e para chegar o cavalo e sair corcovia né mas não saiu a passo né e eu tava em sargento como eu sei montar né então são coisas assim que acontece no quartel que a gente tem uma boa lembrança né acontece coisas ruim mas acontece coisas boas também né e e é uma coisa assim que deixa marca na gente né até hoje às vezes eu fico me lembrando da das coisas do quartel né da patrulha o sismo que a gente fazia dentro do blindado né teve uma vez que o soldado sei que um colega meu foi fazer que ele quase perdeu a munição e e nesse perder a munição ele tava o blindado tava passando por um monte de barro né e ele eu sei que ele pegou assim a munição já perto da de cair né se cair se a gente tava ferrado não pode perder a munição né aí nos no último dia do essa eu tava esquecendo né no último dia do nas últimas semanas que eu fui antes de eu dar baixa né de eu aceitar a minha baixa porque deram minha baixa eu aceitei o sargento não queria perguntar se eu queria falei que não eu quero sair do quartel quero fazer outras coisas né e no fim não fiz e podia ter ficado lá os oito anos mas é o que deus quiser né eu já tinha servido mesmo meus dois anos então já tinha já tava no um lucro né e aí nós tava fazendo um campo de futebol né e aí nós tava pegando e tinha no pior tinha um trator né e tinha o motorista trator né o cabo não lembro o nome dele eu acho que esse cabo depois fez um curso de 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 o curso de vigilante comigo mas eu não lembro o nome dele não quis puxar muito papo né talvez ele lembrasse de mim também não quis puxar muito papo é só coincidência da pessoa ser parecida né mas eu não lembro não ele é ele é de são pedro e e aí e aí da cidade são pedro e aí ele pegou né peguei um reboque fomos um grupo lá né de soldado peguei um reboque peguei um o trator peguei uma a levadeira né que a máquina que tira leiva né e peguei um e era levadeira uma tábua né essa do quartel é uma tábua que o trator puxava com uma corrente e aí a tinha que fazer peso aí um soldado sentado nela tinha ali um uma espécie de banquinho feito tudo feito a lá no quartel mesmo né embaixo tinha um uma lâmina né que era onde passar a lâmina por baixo da terra retirando a lei e dos lados assim mais um outro negócio para agarrar a botar os pés e os dois outros soldados e um em cima apoiado no caso em mim né que eu era mais gordo né então eu ia sentado ali e atirando a lei só que tinha uma instrução no sismo de blindado do rcc né e no lugar que a gente foi que era atrás do 29 que tinha uma porteira né a gente que era também onde descartava entulho galho né atrás do 29 né hoje eu não não sei se vocês ainda fazem isso acredito que não esses blindados passaram por nós e cercaram a gente e a gente ali tirando o leiva né eu e eu e o cabo a cabo isso aí vai dar merda cara os caras tão tão nos cercando aí né e não a gente é do quartel não vai dar nada estamos tirando o leiva daí chegou a Land Rover né que aquele o substitutor do jipe né chegou a Land Rover né com com acho que era um capitão né que que vocês estão fazendo aí todo mundo parado e eu estou fazendo aí e nós já estamos tirando o leiva vocês anda onde estamos do 29 só que nós tudo com roupa de ralo roupa suja desbotada não tinha porque andar fardado mas uma roupa já mais batida né uma forma uma farda mais batida e uns de de chinelo outros de calção né eu de de tênis né que não podia usar assim que usar fardado tem que usar botina né mas como a gente era do pelotão de obras não ligava muito para o nosso jeito de desse fardar né então aí eles perguntaram aí eles ligaram para 29 só que nesse tempo de ligar para 29 a gente a gente ficou sentado né no campo né do lado trator e um e dois soldados ali do outro quartel nós cuidando né para ver se a gente não ia fugir se é porque podia ser sem terra alguma coisa né e aí nós ficamos ali aí e aí nisso chegou o oficial do dia do 29 e o sargento né do peó sendo melhor e nós liberou aí a gente foi foi tirar a leva no outro lado do 29 que era chamado vergamoteira porque tinha um monte de vergamota né mexerica tangerina para quem não é aqui do sul né e um pomar de dessa fruta né e e nessa nessa e uma estrada que passava por um tipo um um banhado assim um lugar com bastante água no meio daquele coisa né e aí e uma água limpa acho que era uma espécie de açude alguma coisa ali eu sei que aconteceu ali que formou aquele monte d'água ali né e só que eu não tomava banho no quartel né eu tomava podia ser calor podia ser coisa eu tomava banho em casa né porque é mais eu morava eu sempre morei na aqui na cidade né nunca morei né não tinha porque eu tomar banho lá no quartel até mesmo porque era era uma coisa assim eu sempre gostei de privacidade né e aquele banheiro lá não tinha era um chuveiro aberto né uma coisa que eu que eu acho desnecessário né podia fazer um uns box dos vasos né uma coisa assim mais né não tinha porque ser bom mas é cada um e eu e eu tomava banho na em casa né chegava em casa então eles achavam que eu não que eu tinha medo d'água que eu tinha hidrofobia né até uma vez eu brinquei né eu sou que nem cachorro tem hidrofobia não gosto d'água e aí o sargento perguntou olha que eu achei aqui e o sargento perguntou assim pra mim eu fiquei que nem um ramo e o sargento perguntou assim pra mim tá mas tu é hidráulico como é que tem hidrofobia eu falei não tô brincando só que os outros sempre o que eu falava sempre era verdade né por mais que eu estivesse mentindo com os soldados sempre a verdade né e e aí eles acharam que eu tinha hidrofobia aí que chegou esse dia né esse estava quente aquele dia eles chegaram assim ó dar hoje tu vai de calção colher leiva que se tu não entrar naquela água a gente vai fazer tu entrar porque eu falava assim eu não gosto de tomar banho no quartel também em casa e aqui no quartel que tem que fazer fogo para esquentar água eu não gosto de água fria a única água fria que eu tomo é de piscina ou com açude né de rio né e aí eles falaram lá tem essa água aí uma água limpa né e aí tu vai lá falando tá vamos tranquilo né e eles acharam que eu não ia aí e eu fui tomar banho de nesse nós todos ali né né e aí o sargento de lado do campo a gente tá fazendo tava fazendo dava para ver né uma distância longe mas dava para ver e o sargento falou aí chegamos com reboque cheio né e todo mundo molhado né suado molhado de tomar banho no no nesse nesse açude vamos dizer assim né e o e o sargento que você estava fazendo e aí o e o cabo esse do trator né a gente tava tomando banho ali né não temos na verdade temos 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 só nessa área esse calorão aqui né e e aí o sargento não se contentou bem ele viu né tava para ver lá do campo ele tava ele era responsável né tava cuidando do campo fazendo a plantação da grama né enfim aí ele eu eu aí ele perguntou o curso onde é que tu tava eu tava lá cortando o grama e essa essa água aqui e o sargento não vou mentir para senhora a gente tava tomando banho lá naquele naquele banhado lá e ele era do ouvido ia mostrar a foto naquela época algum já tinha um celular com foto mas não tinha internet é uma coisa assim e e aí mostrar a foto da gente tomando banho né e como sargento era uma pessoa muito boa né deixou a gente passar não tá funcionando demais mesmo e aí que que aconteceu o o o cabo pra pra tinha catado tinha colhido umas vergamota temporona né pra comer que pra gente comer né aí ele falou essa gente trouxe aqui pro senhor aqui um saco de vergamota né pro senhor e ele tu tá tentando me comprar sargento não é caso não é só e ele pegou e tocou umas duas três no 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 Lá no quartel Eu Não tenho queixo Podia Se eu tivesse condições de fazer de novo Fazia até melhor Porque agora eu já conheço O sistema militar do exército Mas são histórias Que a gente conta Alguns não acreditam Como o caso que a minha mãe foi no quartel Foi chamada no quartel Outros Mas é o que É o que aconteceu Comigo E é isso aí então Eu agradeço a todos por ter me ouvido Por ter ouvido A minha Videobiografia De quando eu estava no quartel E é isso aí então Eu vou ficar por aqui E até mais